Boa tarde, senhor presidente, todos os componentes da mesa. Cumprimento também os assessores à esquerda, os assessores e assessoras à direita. Cumprimento o público presente, senhor deputados, senhores deputados aqui presentes, também aqueles que nos assistem através da TV Alesp. Bem, eu subo a essa tribuna, deputado Imídio, ontem foi o dia do professor. Aliás, o dia do professor, deputado, é todo dia, porque esse é o profissional, diferentemente de qualquer profissão, eu acho que nós ficamos 200 dias letivos com alunos nas salas de aula, a gente tem uma relação direta. Como todas as outras profissões, esta profissão hoje, também estendo até minha, não digo que solidariedade, mas nossa luta conjunta, deputado Telhada, também, coronel Telhada, também, com relações policiais, tem um papel importantíssimo também para ir proteger a vida de pessoas. Enfim, essa é uma questão fundamental do papel do Estado para a vida da população, à saúde, à educação, à segurança. Nós estamos atravessando outubro, deputado Coronel Telhada, zero de reajuste, zero. Até que o orçamento está mais favorável para os senhores do que para nós. Imagina, vai sair da educação 960 milhões, quase um bilhão de reais. Como assim? No momento em que nós estamos dizendo o seguinte, se o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica acabar, a educação básica, debutado, Emílio, vai desmoronar creches e pré-escolas, espero que o senhor seja, hoje, pré-candidato, mas que o senhor seja eleito lá em Osasco para fazer o brilhantismo da governança que o senhor fez lá como prefeito, de política de inclusão educacional, social, sob toda a ótica. Osasco, inclusive, lhe conferiu um segundo mandato sem nenhum problema. Me lembro disso. O senhor estava eleito já de antemão, a gente sabia. Por quê? Foram políticas que deram certo. Agora, pergunto o seguinte, o que vai acontecer se esse Fundeb for desmoronado? Creches e pré-escolas? Porque é do Fundeb que sai esse dinheiro. O ensino, o primeiro ciclo, do ensino fundamental, onde as prefeituras todas estão com ele. Segundo ciclo, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação profissionalizante, a formação dos professores, o piso salarial profissional nacional que esse Estado já não paga. Mas você fala, então, por que a senhora está reivindicando? Eu reivindico, porque se está como lei, uma hora tem que implantar. Essa é a pauta permanente de uma categoria que mitiga e que deveria ser respeitada, sobretudo. Então, nós já estamos aqui quase no final de... no dia 16 de outubro, com zero de reajuste, nenhum sinal, o orçamento reduzido e nada. Nem saúde para o servidor público tem. Morrer na fila de... Porque o Iansp não dá conta, é um hospital de ponta, mas não dá conta. Essa que é a questão. Nem saúde nós temos. pública. E nós pagamos lá os 2% por mês. Estamos lá na luta para, pelo menos, essa casa pautar o PL 52, que coloca a autarquia especial no servidor do Iansp, e aí cria regras. Inclusive, uma gestão compartilhada. Porque, se nós pagamos, deputado Emílio, é natural que nós façamos parte da gestão. Mas quem só paga aqui somos nós. O governo não coloca a cota da parte dele e manda sozinho. Você já viu isso? É uma coisa que eu acho que é para a gente ficar indignada. É uma coisa que chega a ser autoritária demais. eu fui eleito, então... Não é assim. Não pode. Então, nesse dia 16, um dia após o dia dos professores, eu fazendo todas essas reclamações, falavam muitos em casa, falavam, poxa, mas professora não tem... Eu queria... Todos, deputado Emílio, eu vou dar uma parte para o senhor. Eu queria, gostaria muito de estar aqui dizendo, olha, nós vamos desenvolver o projeto A, o projeto B, o projeto C, o projeto D. Nós vamos fazer mil projetos de trazer a comunidade e tornar a escola viva, linda, maravilhosa. Esse é o sonho. Não nos permitem, porque a gente não tem condições, deputado, com toda a honra. Deputada Bebel, eu queria primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho incansável em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade. Cumprimentá-la também pela sua luta em defesa dos professores paulistas, à frente da PESP, o seu mandato todo dedicado a essa questão. E queria dizer, Vossa Excelência, o seguinte, o difícil da época que nós estamos vivendo é que a educação está virando, não um direito, ela vai virar, se depender desses governos, tanto do Dória, quanto do Bolsonaro, a educação vai virar um privilégio de poucos. Porque, assim, nós já temos a PEC, o teto de gastos, que já complica muito a situação dos serviços públicos. E agora, essa questão da diminuição do orçamento público para a educação. E, no caso do governo federal, nós temos um problema que a Vossa Excelência já levantou aqui, que é a questão do Fundeb. Olha, deputada, na condição de ex-prefeito de Osasco, eu digo a você assim, muito do que nós fizemos, muito, muito, quase tudo que foi possível fazer na educação, de CELs que construímos, de programas que implantamos, como a escola vai para casa, o programa de saúde do professor, um programa especial para cuidar da saúde do professor, tudo isso foi possível graças à existência do Fundeb. Então, se você quiser matar a educação brasileira, e o ministro atual está se esforçando nesse sentido, nós vamos ter que fazer dessa forma. Então, eu cumprimento a Vossa Excelência pela fala e me coloco totalmente solidário a ela. Muito obrigada, deputado Emílio. E não bastasse, deputado Emílio, tem o PL 899, que são ações judiciais que, aí não são só professores, todo o funcionalismo que por uma injustiça recorreu, ganhou na justiça, agora querem confiscar também aquilo que nós ganhamos na justiça. Ou seja, hoje paga-se um precatório no valor de até R$ 30 mil. A redução é vergonhosa. R$ 11 mil, mas no bolso fica R$ 7 mil e R$ 400. Isso é um... Isso é com fisco, não é? E aí a justificativa que é dada, qual é a justificativa? Ah, tem que fazer o ajuste fiscal. Nós já pagamos o preço desse ajuste fiscal quando ficamos anos a fio com zero de reajuste. Nós já pagamos o preço desse ajuste fiscal quando, até porque não se cumpriu a lei, quando é para ser cumprida, não é para... Então, é uma injustiça tirar o que a justiça está nos dando como direito. Isso é uma injustiça. Por isso, eu quero dizer, deputado Emílio, eu gostaria muito de contar com a presença do senhor, se possível for, e deputado o coronel Telhada, conversei com o deputado, outros deputados também, que não é só da esfera. Aqui não tem direita ou esquerda nessa luta, por favor. Aqui tem direitos de um funcionalismo palperizado. E nós vamos ter audiência pública na próxima terça-feira, às 17 horas, lá no auditório Franco Montoro. está aqui estendido e chamar, aproveitar, também para avisar que nesse dia 18 de outubro os professores vão às ruas de novo. Por quê? Por todas estas razões e mais uma, uma portaria de atribuição de aulas que retira o direito do professor, por exemplo, a ter a sua justa classificação, uma forma de classificação transparente. então está difícil para nós, está muito difícil. Eu, para terminar, eu quero dizer muito obrigada, agradeço aí a oportunidade e na outra oportunidade eu explico melhor o que significa essa portaria 6 editada pela Secretaria do Estado da Educação. Muito obrigada. 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 Obrigada.